Olá, bom dia! Polícia Federal realiza a segunda fase da operação contra golpes no pagamento do auxílio emergencial. 5 mil benefícios foram fraudados. Cerimônia no Palácio do Planalto faz homenagem a pessoas que trabalham pela promoção da saúde dos brasileiros. E veja ainda que o avanço da vacinação está permitindo que mais pessoas voltem a viajar. Uma aposta é o turismo junto à natureza e o governo federal lançou a campanha Viaje pelo Brasil. Sexta-feira, 6 de agosto de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Uma cerimônia no Palácio do Planalto homenageou pessoas que trabalham pela promoção da saúde dos brasileiros. O evento marcou o Dia da Saúde, que foi comemorado nesta quinta-feira. As medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz foram entregues a 41 pessoas, entre médicos, personalidades e autoridades que trabalham em prol da saúde no Brasil. As medalhas da Ordem do Mérito Médico e do Mérito Oswaldo Cruz, conferidas por decreto do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, homenageamos todos aqueles que contribuem para o bem-estar e a saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Os homenageados também receberam diplomas de reconhecimento. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho dos profissionais de saúde. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde pela dedicação que vocês têm, por uma vida difícil que têm, porque vocês não têm hora para absolutamente nada. Mas vocês nos confortam. Agora vamos falar sobre vacinação. O ministro da Saúde disse que não existem irregularidades no processo de distribuição de doses contra a Covid-19 para os estados. Marcelo Queiroga também falou sobre possíveis mudanças no cronograma de aplicação de doses. O ministro da Saúde negou qualquer irregularidade no processo de distribuição de vacinas contra a Covid-19 aos estados. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo trabalha para enviar as doses de forma justa. Recentemente, houve uma mudança na metodologia de distribuição das vacinas. Se antes eram divididas com base nos públicos prioritários, agora são enviadas a cada estado para vacinação por faixa etária. Então a gente tem que administrar isso, primeiro levando em consideração a legislação. Segundo, os aspectos epidemiológicos da pandemia, terceiro, a soberania da decisão do comitê gestor tripartite. O objetivo do governo continua sendo a imunização completa de todos os brasileiros com mais de 18 anos até o fim do ano. Mas com o grande volume de vacinas da Pfizer comprado pelo Brasil e a agilidade do laboratório nas entregas, o país pode reduzir o intervalo entre as doses do imunizante para 21 dias, como indicado na bula. Não há um volume muito grande de vacinas, aí a gente entende que isso vai acelerar o ritmo da campanha e as pessoas totalmente imunizadas é a melhor forma de se manter não só a variante delta, mas qualquer outra variante que possa surgir. Marcelo Queiroga disse também que a pesquisa clínica para avaliar a necessidade da terceira dose da Coronavac já foi aprovada e deve começar em breve. Momento Saúde Mais de 2 milhões e 400 mil doses de vacinas foram aplicadas no Brasil nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Vamos ver então como está a vacinação pelo país aqui no nosso telão. Portanto, foram distribuídas em todo o país 184 milhões 832 mil e 6 doses para todos os estados. As doses aplicadas já são 149 milhões 469 mil 803. As pessoas vacinadas com a primeira dose 105 milhões 203 mil e as pessoas vacinadas com a segunda dose ou dose única 44 milhões 266 mil 214. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre as ações para fiscalizar a aplicação de dinheiro público durante o período da pandemia, principalmente na saúde e no pagamento do auxílio emergencial. Os gastos com saúde subiram de forma exponencial e, é claro, a CGU tem que ficar atento, porque sempre a materialidade dos gastos é um critério que nós utilizamos nos nossos trabalhos. Esse ano, eu acho que o trabalho feito preventivo evitou muitos problemas em termos do Covid, mas, é claro, como nós já temos corrupção na vida normal, quando você tem uma situação emergencial, esses casos vão continuar ocorrendo e nosso papel é tentar fechar as portas para que esses casos não ocorram. E a Polícia Federal cumpriu a segunda fase da operação de combate a golpes no pagamento do auxílio emergencial. A estimativa é que 5 mil benefícios tenham sido fraudados. No Rio, a operação da Polícia Federal, na Rocinha, zona sul da cidade, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética que teria sido comprada com o dinheiro da fraude. Em Vila Valqueira, na Zona Oeste, foram apreendidos chips de operadoras de celular que podem ter sido usados nos crimes. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a quebrar um computador. Foram apreendidos com ele 30 mil reais em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, quatro pessoas já haviam sido presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. 22 pessoas são investigadas por integrar a quadrilha. De acordo com a polícia, elas são hackers com muito conhecimento de tecnologia e usavam dados vazados na internet para requisitar os benefícios. Além de reprimir essa organização criminosa, que a atuação é nacional, você evita prejuízos. Como boa parte desse benefício é continuado, você evita novos prejuízos. E que o recurso vá, seja destinado efetivamente àquela pessoa que precisa. O FMI anunciou que pode depositar neste mês 15 bilhões de dólares para o Brasil. O valor corresponde às cotas do país no fundo e deve ser utilizado no combate à pandemia. Quem analisa é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Fundo Monetário Internacional. O FMI anunciou ontem que está disponibilizando para o Brasil 15 bilhões de dólares a partir do dia 23 de agosto. Esse recurso vai ser disponibilizado na moeda do FMI, que são direitos especiais de saques, e ela, que por sua vez, é baseada em uma cesta de moedas, que inclui, entre outras, o dólar, o ien, o euro e a libra. A proposta do FMI vem dentro de um pacote maior de 650 bilhões de dólares de auxiliar os países de desenvolvimento no combate à pandemia. Esse recurso parece expressivo, mas não chega a ser comparado ao que o Brasil gastou no ano passado, quase 600 bilhões de reais, equivalentes a mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, seria equivalente a 15% do que o Brasil gastou, grosso modo, no ano passado. De qualquer maneira, é um recurso útil que pode ser utilizado para compra de insumos, compra de vacinas, compra de produtos médicos hospitalares e, por que não, auxiliar naquelas pessoas que foram afetadas negativamente pela pandemia, como pequenos empresários, pessoas que ficaram desempregadas e perderam renda. Então, é uma boa notícia. Essa é a nossa informação de hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, esteve com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta aqui em Brasília. Sullivan é o principal assistente de Joe Biden para assuntos de segurança nacional. A visita ao Brasil estabeleceu conversas estratégicas entre os dois países nas áreas de segurança, economia e meio ambiente. Jake Sullivan também esteve com ministros e com o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais a escolha de Bruno Bianco como novo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União. Bianco é procurador federal de carreira e ocupava o cargo de secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ele assume a vaga que era de André Mendonça, indicado pelo presidente para uma carreira no Supremo Tribunal Federal. O sistema de classificação do consumo de energia dos eletrodomésticos no Brasil vai ficar mais exigente. Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. Elizabeth sempre procura pelo produto mais econômico. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso. O programa brasileiro de etiquetagem de responsabilidade do Inmetro classifica produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. Os produtos recebem o selo do Inmetro após passar por análises em laboratório. Os mais eficientes gastam menos, fazendo com que o consumidor economize na conta de luz. Eles também têm menor impacto ambiental. É um fator decisivo hoje. A quilowatts, a hora, ele observa bastante, faz cálculo. É muito interessante isso. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Essa eficiência energética, através de uma série de testes que são desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos no produto, eles são classificados e informados para o consumidor. Aí você pode tomar uma decisão de adquirir um produto que tenha mais eficiência na energia ou simplesmente que tenha menos poluição. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de privatização dos Correios. A proposta de iniciativa do governo prevê ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações seja responsável pela regulação de serviços postais. O texto segue agora para análise e votação do Senado Federal. Brasil conquistou medalha de bronze nessa madrugada em Tóquio. O sargento do Exército, Abner Teixeira, ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas na categoria peso pesado até 91 quilos. Abner integra a equipe de alto rendimento das Forças Armadas, categoria máxima do Bolsa Atleta. O programa é considerado um dos maiores do mundo em patrocínio individual e patrocina 80% da delegação brasileira nesta edição dos Jogos. Para incentivar o setor do turismo, que já passa por uma retomada, o governo federal lançou a campanha Viaje pelo Brasil. E uma aposta é o turismo junto à natureza. Que tal sentir a grandiosidade da Amazônia, ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu? No Brasil, o que não faltam são opções, pertinho da natureza. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas chegou a 18,2% em maio. No ano passado, mesmo com a pandemia, os parques nacionais receberam mais de 8 milhões de visitas. E a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo apontou que tem crescido o interesse por destinos ligados ao sol e à natureza. Uma tendência que é sentida por quem trabalha no setor. De uns três meses para cá, houve uma retomada forte do turismo, com todas as precauções, com a gente tomando todos os cuidados. Aproveitando o momento, o ministro do Turismo foi até o Parque do Cantão, em Tocantins, para lançar a campanha Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. A ideia é dar visibilidade a destinos pouco conhecidos pelos brasileiros. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna. Tudo nós temos. Quem curte esse tipo de viagem, como a bióloga Ângela, garante que é uma experiência marcante. Nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores, que a gente não vê todos os dias na nossa vida. E quando eu visitei o Parque Nacional de Sempre Vivas, no Cerrado Mineiro, não foi diferente. Mas ela lembra da importância de se praticar um turismo consciente e sustentável. Proteger essas áreas para que daqui a muitos anos outras pessoas tenham o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que a gente tem a oportunidade de ter hoje. E nós encerramos com as imagens que foram destaque essa semana. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri